Conta pra gente o que você achou da sua participação hoje no programa e receber o prêmio Melhores do Ano. Eu fiquei muito feliz, lisonjeado, receber essa premiação na categoria Escritor e Poeta. Gratidão por estar aqui recebendo essa premiação. Vou levar para o meu estado, Minas Gerais, Viçosa. E agradeço pela oportunidade. Até um próximo encontro. Pra gente finalizar, o que está vindo na sua carreira para 2024? Pra 2024 eu vou lançar um novo livro de poesias. Vou participar de uma feira cultural em Portugal, em maio. E também em Maceió. Vou participar de um evento literocultural, vai ser lá para novembro. E em Santos também. Está surgindo a oportunidade de eu apresentar meu lado cultural, artístico, poético, lá na cidade de Santos. Obrigado.